A CIDADE NO BRASIL Desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda Menina não tem saída de cima, de banda ou de lado Menina olha pra frente, menina tome cuidado Conqueira domino, ponto seguro, jogo a atenção de manhã Menina amanhã de manhã quando a gente apontar Quero te dizer que a felicidade vai, desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai, desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda Menina não tem saída de cima, de banda ou de lado Menina olha pra frente, menina todo cuidado Não queira domino, ponto seguro, jogo a atenção de manhã Menina a felicidade é cheia de graça, é cheia de lata, é cheia de praça, é cheia de traça Menina a felicidade é cheia de paura, é cheia de pena, é cheia de cima, é cheia de som Menina felicidade é cheia de um, 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 é cheia S, A,I, Z, S, S, I, Z, S, A,I, Z, S, A,I, Z, S, A,I, Z, S, A,I, Z.